Esse método se lembrou bem disso aí, hein? ESL se lembrou bem. Mas tudo bem, né? Faz parte aí, né? Deixar ele falar, ele faz, não deixar ele não fala. Mas se é o troco, o troco é bravo também, ESL. Vai e chupa o grosso pro lado dele também. Eu sou um cara oportunista, eu vou esperar a oportunidade, né? Certo? Eu não vou atrapalhar o que é o que é que é do cara, como eu não sei, eu vou esperar a oportunidade, que você acha pra me dar o troco. Ah, que é positivo, exatamente. Tudo bem, sua hora, seu momento. Exatamente, que é certo, total. Atação, que é a reme de vez, aí eu peguei o local que eu tô falando, esqueceu com a Jair, que era estima, que eu falei que eu quero ver a musical, tá escutando risada, que achou engraçado, eu não achei nada de engraçado isso aí. E aí, que é positivo, eu já tenho uma ídia. Ah, deixa, é... Mais parte, viu? Mais parte. E aí, que é? Dá uma hora, Jair. É o mesmo de ontem, o cara persiste, né, mano? Eu não sei o que acontece, rapaz. Brincadeira, não tem o que fazer, não, mano? Não, não tem, não, não tem. Eles não têm o que fazer, fica perto do barulho do outro, né? Eles achar que esse do leão é um passatempo favorito deles, tá bom, Carlos? E pra enquanto, mano, se não identificar a modulação dele, mas já foi identificada, já sei quem quer, deixa ele bagunçado, se ele tá cabeçando, deixa ele ficar doado. Deixa ele ficar falando, deixa ele ficar falando, barbaridade, positivo, deixa ele ficar falar, ele é assim, dá pra falar de frequência aí, né? Tá achando que a gente é, amanhã que é de pau, né? Eu vou falar a fala de frequência, né, a modulação fica diferente, ela não sabe que eu sou, né? Tá aqui, eu esqueci, eu tenho que ter sintonizado o rádio, né? Ah, que positivo, né? Não esqueceu de explicar o detalhe, né? E a gente descobre que é por aí, fácil, fácil, né? E também, onde é que eles estavam combinando? Lá em Alpham, a equipe passou B, para fazer a rastra e repada, né? Nós três lá combinando, é, vamos lá, eu lá, eu lá, eu lá. Fui. Deixa quieto, não esquece a cabeça, não, deixa tudo nisso. Deixa especialista nisso aí. Já estou só tendo 30 horas de rádio, né, João? Você está vendo aí já, um bom tempo de rádio aí? Deixa especialista nisso aí. Já está começando agora? Tá, é, prometeu, né? Ainda que não, prometeu, a segunda-feira, não tem pouco tempo de rádio, a gente está acostumado já com esse tipo aí, e aí a gente descobre, fácil, fácil, né? Ó, se contendo. Não adianta querer, sabe, deixar o rádio fora de frequência, é, trocar de antena, tenta desfazável, na qualidade, passa aí, dito, tá? Mas é isso aí, tá bom? Vou, 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 vai, João, fala aí, não esquece a cabeça de ti. Mas depois aí, ó. Não adianta esquentar a cabeça, quem esquenta a cabeça é paleta de força, e assim mesmo enganou, e aí, o que é o meu pai? Ele acha que isso aí é um passatempo favoritos, e aí é o descorte, né? O médico falou que quando está restaindo pode encontrar aliada É, eu acho que a minha vez fala, João É, aqui, por exemplo, eu quero ser o nosso amigo Paulo Ele morreu, ele falou, eu morreu, eu encontro Ele está encontrando comigo de abaixo da frequência E eu moro em Coelho e vou de mais tarde vir por aí pela frequência Deixa eu falar uma coisa, esse camarada aí eu passo a portadora dele Eu não consigo passar a porta do lado Não era, não era para acontecer isso, João Não era para acontecer isso, que ele está bem no meio de nós dois E até eles só estão passando para dar direcional dele Ah, é positivo, é um compadre É, é um divertimento favorito Deseja deixar que a turma não vão deixar eles se divertirem Porque não podem controlar a carreira E até a gente local Então, o meu amigo João Não se contente E amanhã, amanhã o macarudo aí vai entrar em contato com você Mas o correio é complicado em fatura aí para chegar Porque não estou vendo que está chegando aí em fatura No banco É, um dia antes que sai de greve o banco E amanhã foi ano que esse agatamento aqui no banco, ele foi a pé que ele não fala Porque ele foi que tinha prestação para pagar lá e ele foi no banco, né E amanhã tem um dia que ele ia estar de greve, então ele já foi no banco Para evitar essa prestação aí, pô, viu? Como se diz, não tem hora, como você paga na boca do caixa, né E por aí, 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 por aí o que ele vai fazer? Eu não consigo pagar, eu não consigo pagar aí se eu escutei o dia. Ah, que é certo? Não, que é certo. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não.